E, criançada do João Eupré, tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de hoje a gente vai ouvir uma música bem legal, uma música que está em várias partes do nosso corpo e, como a gente já teve várias aulas, que a gente aprendeu onde é que fica a mão, onde é que fica a cabeça, onde é que fica as costas, onde é que fica o joelho, tudo isso a gente aprendeu na aula passada e hoje, para fixar bem, quero ver se vocês aprenderam, a gente vai ouvir uma música bem legal, vai acompanhar a música e vai ter que colocar a mão e seguir o que a música está falando. Então, a gente vai cantar e usar o nosso corpo para colocar a mão nos lugares que ela está pedindo. Alguns de vocês podem já conhecer a música, mas mesmo assim vamos brincar, se divertir, conhecer as partes do nosso corpo e aproveitar para dançar e cantar. Então, a gente vai ouvir a música. Vamos lá? Prepara! A música começa bem além. Sem cantar cabelo agora. Vamos lá? Vamos cantar bem, cabeça e pé Vem cantar com o outro Joelho e pé, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Ó, nos ouvidos, boca e nariz Joelho e pé Vem cantar com o outro Em cabeça e o outro E nem joelho Vamos cantar com o outro É, um Pé 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 Viu? Agora sim, na calada Agora sim, na calada Pé 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 Pé